Música 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 Vem Deus que ele é justo, venha o nome, não se esqueça Na cama cairro, peda pra cabeça, tenta por onde tiver que ser Já a mão do seu Deus é, eu quero deixar o que tem Diga-lhe, 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 diga-lhe Diga-lhe, 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 diga-lhe Diga-lhe, diga-lhe, diga-lhe Diga-lhe, diga-lhe Eu não tenho paz, sem furo, nem o que eu amava, sem fé no futuro Eu não tenho nada, eu não tenho que vencerado Eu não tenho nada, eu não tenho que serado Porque eu explico o que me vê, não estou para a balada Vem pra ver, nem quer saber de mim, não vem nada Porque na confiança eu falo que é entrada Que te mexe, te abraça, te roube, te mata Fiz acreditar, ter pensado só naqueles Não vou buscar que essa amiga tá me zoando O medo de qualquer amor, ninguém pode não Vou em casa, na missão, me provar, na cor, amigo De camisa lá não vai saber, Deus que sabe qual é a vontade Eu vi, 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 vi Tomou a tampa e abri, pra cá vai me ouvir Eu não tenho paz e me esmero, me escorri Não vou chamar, não vou chamar, não vou chamar Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu não tenho nada Muito bem senhoras e senhores Então estamos aí recebendo o atleta Everton da Silva Ferreira Com apelido Negrito Tem aí aproximadamente 1,78m de altura Luta aí nessa categoria Até 66kg, peso pena Ele que é estreante no MMA Amador Vai aí fazer a sua estreia Ele que já tem uma luta de boxe Então é um atleta Bem embrionário no mundo das artes marciais Uma luta e uma vitória no boxe Então vem chegando aí o Everton E até um fato curioso aí é que os dois atletas Já lutaram, inclusive A estreia do Everton Foi no boxe Evolution Que aconteceu no Bop Games Dessa edição de 2022 Então Vamos ver aí o que nós vamos Ter aí Desses dois atletas que estão Para se enfrentar Denner versus Everton Para você que está acompanhando aí O Denner Está com a caneleira preta E com a caneleira branca O Everton Está aí o árbitro De Ordem Santos Passando as últimas orientações aí Para os atletas Vamos lá Bora Denner versus Everton O Denner está com a bermuda branca O Everton com a bermuda cinza Tenta um golpe na região de linha de cintura do Denner Vem tentando ganhar o centro do octógono ali O Everton Acabou tomando um chute baixo Tenta aproximação Recebe contra-golpe Todos passando no vazio Tem se estudando mais os atletas no centro do octógono Dá um chute de esquerda ali o Denner Bem absorvido inclusive pelo Everton Tenta fazer aproximação com o jab direto Agora o Everton Passou no vazio Chute de esquerda do Denner Tenta um chute alto agora Defendido Tentou um diretaço agora Bem absorvido pelo Denner Tenta aproximar Um giratório bonito agora do Denner Chute forte E mais um chute baixo Tenta uma aproximação O Everton com o jab direto Ela acaba ficando na guarda do Denner Que responde com o chute baixo Tenta um chute alto agora frontal Acaba passando na lateral do rosto do Everton Tenta cruzado de esquerda Everton tenta se aproximar no boxe Que inclusive foi a modalidade que ele estreou Nas artes marciais Minha nossa Tenta uma aproximação agora com o overhand do Everton E a galera não para A galera está mil por hora aqui torcendo para o Denner Toda academia Team Cage Sempre que rola evento aqui Do FT Fight Championship O pessoal, os atletas, os alunos do Team Cage Comparecem em peso E fazem muito barulho aqui E eles estão torcendo para o Denner Bermuda branca Bermuda cinza É o Everton Que representa a academia Búfalo BH Tenta um chute giratório agora O Denner São os dois atletas agora mais no centro do octógono Tenta agora o overhand O Denner Mais um Dois que passou no vazio Opa, entrou um cruzado aí Do Everton Limpo, limpo, limpo Só não entrou com a potência que ele gostaria Minha nossa Entrou agora o overhand Tenta manter a distância ali O Denner Opa Levou para o terceiro andar E cravou no chão Que queda sensacional Do Denner para cima do Everton O pescoço acabou ficando exposto Mas como ele está ali com a meia guarda passada E justamente na posição oposta Do braço em que o Everton tenta aplicar uma guilhotina Acaba não tendo muita pressão não Ali é só questão do Everton cansar Para o Denner tirar a cabeça dali Porque pegar não pega não Não faz pressão Já Olha lá Vai tirar a cabeça exatamente quando vai suar ali A buzina Para fim de primeiro round Grande combate entre Denner versus Everton Fim de primeiro round Vamos ouvir aí As orientações dos professores Enquanto isso Os alunos Os atletas aí da academia Team Cage Fazendo muito barulho O pessoal dá um aviso para o árbitro para tirar os professores E os atletas já se prepararem para isso aí Que é o segundo round Já tenta aproximação ali o Everton Para você que está chegando agora Estamos na terceira luta Everton versus Denner O Denner está com a bermuda branca E uma logomarca ali na coxa Já o Everton está com a bermuda cinza Também com uma marca ali na coxa Na lateral da coxa Tenta uma boa aproximação Vem esquivando ali o Denner Tenta aplicar agora uma outra queda para cima do Everton Minha nossa Consegue uma montada O Denner jogou o Everton para o chão E consegue cair na montada Estabiliza a posição primeiro Everton segura o corpo dele ali Para que ele não consiga uma posição melhor Para aplicar o ground and pound Que é isso que ele quer fazer Minha nossa hein Luta movimentada Consegue manter ali Na montada o Denner E aos pouquinhos ele vai Efetivando essa montada Levanta o corpo Aplica o soco E o árbitro ali acompanhando Tenta dar uma barrigada agora o Everton Tenta sair dali Precisa sair dali Até porque O round de MMA Amador Não é um round Tão extenso Quanto o round de BBA profissional Olha lá Consegue aplicar agora uma boa sequência Vem com tudo Pro ground and pound o Denner Vem com tudo Com tudo E o árbitro Interrompe a luta Interrompe a luta No segundo round Após uma sequência avassaladora De Denner Da academia Tim Cage Pra cima do seu adversário Everton Mas é isso MMA Amador É tranquilo Não tem problema Perder faz parte Mas como os atletas ainda não são profissionais A gente nem sabe se eles ainda Vão seguir com essa carreira de atleta De lutadores De MMA Mas enfim Tá aí Grande vitória Do Denner Pra cima Do Everton Vamos por anúncio oficial Do vencedor De este combate O que é 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 o que o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL